No programa da manhã você ouve os comentários do Edson Xavier. Bom dia, bom dia, bom dia, amanhã de quinta-feira aqui é o Reni Luiz te acompanhando e sempre neste horário aqui durante o programa da manhã temos os comentários do nosso companheiro jornalista Edson Xavier, o ligeirinho do rádio. Olá, muito bom dia Edson. Bom dia, bom dia, Reni Luiz, bom dia ouvintes de Integração FM São Paulo. Você que nos ouve em qualquer parte do país pode nos ouvir aqui também pelo site rádiointegraçãofm.net ou através aí do aplicativo Rádios Net, você que está em São Miguel Paulista e região tem a opção também de ouvir direto no rádio pelo FM 87,5. Olha, eu sempre tive o pé atrás com essas operadoras de energia. Eu sou do tempo da Light, depois veio Eletropaulo, depois A.S. Eletropaulo e agora Enion. Que pra mim, eu não sei, eu tenho uma cisma com essa Enion aí, quer dizer, piorou ao longo das décadas. É ao longo dos anos, ao longo das décadas. E a gente percebe o seguinte, tudo aumenta. E a energia, eu não sei até hoje como é que eles fazem as contas, não dá pra saber. E eles fazem questão que você não entenda mesmo. Aí é autorizado o aumento, aumenta de qualquer jeito, não está nem aí se você está em uma situação difícil. E nós estamos aí há mais de dois anos com pandemia. Tem aquela parcela da população que tem direito à isenção, não sei se isso aí funciona. Mas na prática é bom que todos ouçam, saibam, que não existe prato de comida de graça. Eu quero dizer com isso, se tem isenção de algumas pessoas, quem paga é o restante da população. Daí a tarifação das termoelétricas, que eles colocam nas contas aí. Tem um comerciante que a gente conhece aí, aqui no bairro da Aclimação, Zona Sul. Mas isso acontece em todos os lugares aqui de São Paulo. Eles colocam lá uma taxa, um absurdo, de até quase 100 reais. Não chegar 100, mas eles colocam lá 99 alguma coisa, alguns pagam 70 ou 60, sobre a conta que você paga normal. Quer dizer, imposto em cima de impostos. E não tem jeito, você reclama. E olha, em época de pandemia, é outra questão que eu costumo até ficar cutucando muito o PROCON. Eu não vejo também o PROCON resolver essas questões. Só quando a gente fala, nós, da imprensa, aí parece que eles vão tomar providência com o receio da opinião pública. Eu digo o seguinte, eles abusam, usam e abusam a Enel desde que começou, bem antes da pandemia. Mas quando começou a pandemia, os comerciantes, por exemplo, com o comércio fechado, a conta vinha normal. Quer dizer, que leitura é essa? Que leiturista é esse? Aí, com essa questão da pandemia, tem tanto tipo de desculpas, mas assim, centralizado na Enel, e aí que vocês não pagaram. Então, as contas vêm com aumentos, normal, quer dizer, que é anormal, sem nenhuma justificativa, e tem essas taxas que eles cobram sobre a tarifação, sobre a tarifa. Então, é tanto código, onde que nós vamos parar? E aí, a gente sempre direciona, quando nós falamos aqui, para quem é de direito. Aí, eu pergunto para o PROCON, tem algumas interrogações que o PROCON, sinceramente, precisa resolver. Essas operadoras de energia, elas mandam e desmandam no país. Por isso que algumas pessoas ficam na dúvida, quando tem enquete, quando tem aquela pergunta, você é a favor ou contra a privatização? Eu confesso que hoje, eu fico até em dúvida, porque são tantas empresas que foram privatizadas, e piorou, sob o comando do governo, é X, aí tem a corrupção. Quando não está na mão do governo, o empresário, aí vira, claro, privada, ele manda e ele não segue as cláusulas que foram assinadas, quando foram privatizadas. Então, assim, é como os nossos avós diziam, né? Você corre de um lado e do outro e você não tem saída, mas precisa ter. Nós estamos em uma situação terrível, essas empresas, elas precisam ser notificadas, e isso é papel do governo. Quando eu digo governo, é o governo todo, mas principalmente o PROCON, que é um órgão oficial do governo. Está virando uma baderna essa Enel, que a gente até chama de Enel lixo, que é um verdadeiro lixo. Eu, quando vejo esses diretores falando na televisão, dá nojo, desculpem, dá nojo, porque eles vivem num mundo da lua. Porque quem paga as energias desses grandes empresários somos nós. Absurdo, né? Fica sempre a interrogação. Mas vamos aguardando, vamos falando, vamos denunciando, e vamos também mandando a nossa voz para quem de direito. Bom dia, Henrique Luiz. Bom dia, ouvintes. Integração FM. Bom dia, Edson. Até amanhã. Só não concordo, né, Edson? Não concordo com esse tal aí de acréscimo por causa das termoelétricas. A conta de R$ 400,75 de acréscimo por causa da crise, não é? É difícil entender, né, Edson? Vamos seguindo, então. Tchau. 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 Tchau.